Vamos pra cá então. Aqui já tá rio todo lado essa parte. Aí eu vou arrastar aqui. É só o que fazer aqui. Pô, tem os galhos no meio da trilha pra encher a lata. Tem os galhos no meio do caminho pra encher a cara. E aí? E aí? E aí? Olha lá. E aí? Ah, aquela... Eu devia ter ido na frente pra pegar você pulando. E aí? 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 Não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você fez bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu como é que escurrela? Viu como é que escurrela? Abracei a árvore, legal! Vamos lá! Vamos lá. O moleque desci muito mal agora.